Bola só tocada pra lateral, já cobrado pro Botafogo. Bora, chegou no Tiquinho. Um toque de cabeça pro Júnior. Júnior domina, tentou arrumar pro Luiz Henrique, deu certo. Luiz Henrique tentou o drible, trouxe pro pé direito. Faz o levantamento pro Tiquinho de bicicleta! Passou perto, viu, gente? Luiz Henrique. Tem pouco recurso o tal de Tiquinho Soares. Alex Teixeira fica com ela, faz o giro. Desarmado pelo Di Plácido. Di Plácido vai tentar jogar na condenosidade pro Tiquinho. Arrumou pro Eduardo, botou pra correr o Luiz Henrique. Luiz Henrique deu um tapinha na frente. Buma Rodrigues vai chegar na marcação. O duelo entre os dois. Luiz Henrique faz o giro, recomeça, toca mais atrás. Hugo, aí Tietê. De novo no Luiz Henrique. Luiz Henrique vai ter o Tietê passando na ponta esquerda do Tiquinho por dentro. Tocou pro Tiquinho, que devolução pro Luiz Henrique, bateu! GOOOOOOOL! Alex Teixeira tomou do Adrielson. Alex Teixeira bateu. PR! Outro que faz uma partida correta, como tem sido. Kaique sai jogando, botando na esquerda pra correr o Carlos Alberto. Velocidade do Carlos Alberto. Acreditou o Carlos Alberto. Ganhou, foi pra área. Tirou o Puma. Carlos Alberto bateu. Que golaço! GOOOOOOOL! 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 Insistência da perseverança. Gol de habilidade. Gol... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E não sabe de quem? Carlos Alberto é o nome da emoção. Gol de líder, mais líder do que nunca. Categoria para estufar a rede do Vasco aos 50. Vibra a torcida do Glorioso, vibra a Lucas Ferre. Comemora Carlos Alberto. Gol da liderança absoluta do Campeonato Brasileiro. O sino do Botafogo faz uma festa incrível, debaixo de uma chuva que não dá trégua. Mas o ambiente é quente, é um coração aquecido. É um coração que bate na liderança do Campeonato Brasileiro. Líder, 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 mais líder do que nunca. Botafogo 2, Vasco 0. A vida segue. O Botafogo é maior que qualquer nome. Sua história gloriosa está acima de qualquer um. É muito maior que qualquer personagem. Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro 2. Vasco 0. Pode comemorar a torcedora do Glorioso. Faça a festa aí, Carlos Alberto. E o Campeonato Brasileiro 2. 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 Obrigado.